Galera, beleza? Olha o XDAF 460 Euro 6 Olha lá o motorjão do bicho aqui, olha só É... Já é ousado Tá aqui também pra transporte, demonstração A largura do pneu de C... Cingulo aqui, ó Hum... Quase dois palmas XDAF 460 Olha que legal essas torres aí Altíssimo Isso aí dá dinheiro, viu? Se adaptar na freita Toyota O carrinho Limpar neve Vamos comer, vamos comer que deu uma hora Legal, né? Vamos comer antes que ele feche Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau